Depois que a Petrobras anunciou a redução de 7% do preço do litro da gasolina nas refinarias, o valor no bico das bombas deve cair, em média, 25 centavos. Em Teoflotone, por exemplo, mesmo antes, os condutores já sentem o bolso um pouco mais leve. Esmara é representante comercial. Com a queda no preço dos combustíveis, ele aumentou as atividades pessoais e profissionais. Você podendo utilizar melhor o carro, mais vezes e com mais quilometragem, com o preço da gasolina ficou bem mais fácil. Até para trabalhar mais, né? Isso, e dá para trabalhar mais, exatamente. O preço do litro da gasolina em Teoflotone está próximo de 5 reais. Mesmo assim, os condutores ainda esperam valores mais baixos. Após o anúncio da redução de 25 centavos no preço do combustível na refinaria, o que o consumidor quer saber é quanto tempo vai levar para que essa redução chegue aqui na bomba. Marco Aurélio espera que a gasolina baixe dos 5 reais o litro. Isso vai aliviar o custo mensal das atividades profissionais como advogado e professor universitário. Ah, com certeza, ajuda bem, porque do jeito que estava, era uma situação bastante sustentável. Mas eu acho que pode melhorar muito mais ainda, voltar ao parâmetro de uns tempos atrás, onde a gente tinha condição de abastecer e viajar e ficar tranquilo, sem preocupar com o orçamento no final do mês. O senhor já conseguiu ter aquele prazer de falar aquela frase, enche o tanque? Ah, com certeza, está pelo menos quase cheio. O movimento nos postos de combustíveis aumentou. Marcilei diz que as pessoas já conseguem encher o tanque com mais facilidade. Ele tem mais condições de colocar mais litros, uma galonagem maior no tanque. O combustível chegou a R$ 7,59. Em julho nós estávamos com esse preço. Hoje nós temos uma redução considerável, podemos chegar a R$ 4,99 ou R$ 4,89, dependendo da redução da Petrobras lá. Sobre a queda no preço, Marcilei diz que pode ser a qualquer momento. Hoje quem está comprando distribuidor, alguns postos já estão conseguindo comprar com redução de quase R$ 0,10 no litro. Porque a distribuidora também tem uma demanda de estoque lá que ela precisa ser repassada para comprar um produto novo com preço melhor para repassar para a gente também. De acordo com a demanda, vai chegando, a gente vai baixando o preço na placa para o consumidor. Quem abastece com etanol também vai ter boa notícia nos próximos dias, segundo o gerente do posto. O preço vai cair mais. Isso tudo é consequência da redução de preço do CMS e da Petrobras também, que é uma cotação em cima do barril de petróleo, que tem caído. Então isso tudo influencia para que o preço venha a estar baixando também, tanto o etanol quanto a gasolina. Obrigado. Obrigado. Obrigado.